Chegou a hora Que ser fiel Enquanto longe Eu se perdo aqui Seus olhos Vão ser cheio de lágrimas A hora que eu disser assim Vai, vai, vai Rosmarim Vai, vai, vai Rosmarim Vai, vai, vai Rosmarim Vai, vai, vai Rosmarim Quando longe eu estiver Você pode sair Para se divertir Mas lembre-se, Rosmarim Que seus encantos Só perdencem a mim Dica quando eu regressar Meu peito ansioso Traz você Pode até arrebentar Que tanto amor Tenho pra lhe dar Seus olhos Vão ser cheio de lágrimas A hora que eu disser assim Vai, vai, vai Rosmarim Vai, vai, vai Rosmarim Baj, 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 hôz Marie 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 Bai, 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 Rosmarie Bai, 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 Rosmarie